O primeiro tempo meio morno. Você diria, Lédio, o Fluminense teve mais chances ao longo dos 90 minutos. Eu acho que o Fluminense jogou mais com o Botafogo. Você diria que o Fluminense jogou mais com o Botafogo? O Fluminense jogou mais com o Botafogo, teve mais posse de bola, teve mais variação de jogadas ofensivas, procurou mais o ataque, teve saída de bola com mais eficiência, errou menos passos que o Botafogo. Não foi uma grande atuação do Fluminense, mas foi jogou melhor que o Botafogo. Nós estamos vendo os melhores momentos do jogo. Um para o Botafogo, um para o Fluminense nos 90 minutos. Especialmente no segundo tempo, estamos trazendo lances do primeiro tempo e você está vendo. Thiago Neves cabeceou para fora, o Fred cabeceou uma bola para fora. Tivemos mais lances perigosos a favor do Fluminense. O Cavalieri não fez, se bem que o Jefferson também não fez nenhuma defesa, mas o Cavalieri não fez. As poucas jogadas ofensivas que conseguiam ser encaixadas saíam pelo lado do Fluminense. O Botafogo tentava jogar, mas errava a passe demais, errava mais que o Fluminense. Você viu o chute do Andrezinho, que passou perto, um chute perigoso. E o Botafogo basicamente ficou nisso no primeiro tempo. Teve uma subida do Elk, seu Andrezinho, no segundo tempo, que se sustentou ainda no início do segundo tempo, mas depois o Fluminense voltou a ter o domínio do jogo. No segundo tempo, o Fluminense tentou imprensar o Botafogo. E aí a proposta do Botafogo me pareceu muito clara. Me pareceu o seguinte, vou me defender para achar um contra-ataque. É, e achou um, né? Que acabou quase sendo decisivo. Fred cabeceou para fora, as chances eram do Fluminense. Esse lance foi muito interessante, né? Que o Thiago Neves bate o córner de forma apressada, com muita esperteza, e pega a defesa do Botafogo absolutamente desorganizada. Quem sobe com o Fred é o Marcelo Marcos. Jefferson fez essa defesa, a aça que a gente viu. Defesa, a aça, na cabeçada do Thiago Neves. Então o Fluminense era melhor quando saiu o gol do Botafogo? O Fluminense foi melhor que o Botafogo no jogo. Não foi uma superioridade contundente, mas foi sempre melhor, foi sempre mais agudo, foi sempre mais presente. A vitragem entendeu que Leandro Eusébio dava condição para o Herreira, o Herreira tocou para a Elkson, 1x0 para o Botafogo. No contra-ataque o Botafogo queria. No único contra-ataque, no único contra-ataque o Botafogo teve no jogo, uma bola esticada pelo Lucas. Normalmente é o Lucas que recebe a bola, dessa vez ele fez o passe, o Herreira não se afobou, e veio o gol do Elkson. E o Elkson e o Louco Abreu fechavam, você passa pelo Elkson, chega no Louco Abreu também, o Botafogo faz 1x0. O Abel coloca o Remen, bota o Fluminense no ataque, totalmente no ataque, o Fluminense vem para a pressão. Totalmente, e o Fluminense, é claro que ele ficou nervoso com o gol, mas ele continua em cima, ele não perdeu a sua força. Leandro Eusébio no momento centroavante. Vem a falha do Márcio Azevedo, que ele dá a condição, lá do outro lado, do lado esquerdo, ele dá a condição, o Leandro Eusébio recebe e consegue empatar na saída do Jefferson. O Márcio Azevedo já havia falhado num lance idêntico, junto também, num lance que envolvia o Leandro Eusébio. Eu acho o seguinte, pênalti tem uma coisa muito legal para o goleiro, né? Porque, como não tem frango em cobrança de pênalti, o cara que pega um ou dois se consagra. Sim. E chamou a atenção que os treinadores usaram os jogadores mais experientes. A gente falava, eu só não conheço o Anderson, zagueiro, batendo pênalti por Fluminense, era a última cobrança, e o Lucas pelo Botafogo, era o jogador menos experiente. Agora o futebol é traiçoeiro, o Jean foi o melhor cobrador de pênalti nos treinos, errou. E bate mal, né? Você viu o desconcerto do Abel. Estamos trazendo para você a definição do segundo finalista da Taça Guanabara, aqui no Sport TV News. O Fluminense eliminou o Botafogo nos pênaltis e brilhou a estrela de Diego Cavalieri. O Lucas bateu mal, não dá para dizer que ele sentiu a decisão por pênaltis, é um bom jogador, mas não funcionou. He-Man com uma ótima cobrança. Normalmente bate muito bem o He-Man. Renato também com muita categoria. Estamos trazendo para você no Sport TV News as cobranças, o Anderson, que era incógnita, com uma grande cobrança. Aquela cobrança que bate na parede da rede é indefensável. E o Loco, e o Loco para a defesa do Cavalieri. Tem um detalhe ali, eu falei durante a cobrança. Num jogo, durante os 90 minutos, o Cavalieri uma vez pegou um pênalti batido pelo Loco Abreu com cavadinha. O Cavalieri ficou parado no meio do gol, fez a defesa de pênalti talvez mais fácil da carreira dele. A bola veio na mão do Cavalieri. Dessa vez, nesse duelo, será que o Loco se lembrou desse momento? Eu acho que ele quis mudar. Ele quis mudar até porque o Diego Cavalieri, como você disse, já conhece esse aspecto do Loco Abreu. Ele quis inverter, ele não está numa boa fase técnica. Fisicamente também não está muito bem. Isso aí pode ter pesado no final nas cobranças. Fisicamente também não está muito bem.